Boa noite pessoal, boa noite a todos, todos aqui nos assistindo, eu sou a professora Michele Paraderes, sou docente aqui do mestrado da Casper, queria dar boas-vindas para todo mundo que está aqui vendo a gente hoje. Queria aproveitar nesse momento de chegada, quando ainda tem gente conectando aqui, tomando pé da nossa oficina, e dar as boas-vindas a vocês, mas também agradecer as boas-vindas em nome da direção da Casper e da coordenação do nosso PPJ. Em nome dos professores Wellington Andrade e Marlindo Santos, que é a nossa coordenadora, o Wellington é o nosso diretor, e aproveitar para agradecer o pessoal do Núcleo de Mídias Digitais aqui da Casper e do Centro de Eventos, pelo apoio na realização aqui da oficina. Essa é uma oficina de projetos de pesquisa, aplicada, claro, à área da comunicação, que é a nossa área de atuação, minha e do professor Luiz, que daqui a pouco vai se apresentar para vocês também, meu companheiro na oficina de hoje, e a gente vai, daqui a pouco eu vou contar para vocês, mais ou menos, por onde a gente vai passear nessa oficina de hoje, talvez se não pegar, mas, então, eu queria contar para vocês que eu e o professor Luiz estamos aqui, porque a gente, no programa de mestrado da Casper, se reveza lecionando a disciplina de metodologia de pesquisa. E aí, entre os nossos colegas, né, ali do grupo de professores do mestrado, a gente foi escalado para essa missão de hoje tão maravilhosa, porque eu e o Luiz, a gente, particularmente, ama muito falar de pesquisa, de projeto, né, Luiz? E, além de atuar no mestrado, no mestrado da Casper, eu também sou coordenadora do Centro Interdisciplinar de Pesquisa, o CIP da Casper, e hoje mesmo a gente estava entrevistando candidatos a Bolsas de Iniciação Científica da Casper, e a gente confessa para os nossos alunos a nossa paixão, né, Luiz? Por pesquisa, por projeto, por metodologia, então, para mim, é um prazer enorme, sem fazer trocadilho, não pode, é proibido, os prazeres são todos meus de estar aqui com vocês hoje e anunciar, conforme eu prometi, fazendo a piada na entonação do Roberto Carlos, o meu amigo Luiz Mauro. Boa noite, Luiz. Boa noite, Michele, boa noite a todos e todas, obrigado. Depois de uma introdução dessas, acho que a gente tinha que já emendar e começar a cantar, amigo, né, mas boa noite para todo mundo. Sejam todos e todas muito bem-vindos a essa nossa oficina de projeto de pesquisa, aqui uma realização da Casper Líbero, em particular, do programa de pós-graduação em comunicação. De fato, o que nos move, o que nos traz aqui é essa paixão por pesquisa. E uma paixão por pesquisa que também se traduz numa paixão por aprender, uma paixão por desvendar os mistérios do mundo, desvendar os mistérios das outras pessoas que estão nesse mundo e que se apresentam para nós como o mais incrível, o mais infinito dos mistérios. Se nós pesquisamos comunicação, é porque a gente gosta também desse encontro com o outro. E a pesquisa é muito isso, é encontrar com outros. Encontrar com colegas, encontrar com orientadores, encontrar com amigos, encontrar com as pessoas que vão nos trazer informações que vão ser importantes para a gente aprender, para aprender a nossa pesquisa. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Uma das nossas premissas aqui, nessa nossa oficina, é pensar a pesquisa como um negócio que está vivo. Pensar um projeto de pesquisa como algo que dá para fazer, que não precisa de nenhuma preparação tremendamente, magnificamente metafísica para você fazer. Ao contrário, projetos de pesquisa nascem das nossas vivências, das nossas interpretações. E hoje, tanto a professora Michele quanto eu, vamos trabalhar um pouco em cima disso. Sou professora do mestrado da GASP, do programa de pós-graduação, já há 12 anos. A professora Michele é coordenadora do CIP. E, muitos anos atrás, eu fui o primeiro bolsista do CIP. Quando eu ainda estava na graduação da Casper. Faz um tempo, a gente ainda usava a pena, escrevia em pergaminho. Faz um tempo. Mas, cara, foi muito legal. Essa experiência de pesquisa é uma coisa... Quando te pega, é a paixão. Você vai da iniciação científica ao pós-doutorado com a mesma paixão. Então, é essa paixão que nos move, essa paixão que nos traz aqui, e essa paixão por aprender que nós gostaríamos de compartilhar com todas e todos vocês. Nossa, Luiz, da próxima vez, você vai dar as boas-vindas, tá? Porque você é muito melhor que eu nisso. Gente, esse ano a Casper faz 75 anos. Olha só, o Luiz estava trazendo essas memórias com a fala dele, de que ele foi um dos primeiros bolsistas do Centro Interdisciplinar de Pesquisa, que é o Centro de Pesquisa da Carta. Mas, sem mais delongas, já que a gente fez toda essa apresentação, e a gente já falou da gente também, né? E de por que a gente está aqui hoje. Vamos deslutir a nossa paixão pela pesquisa e pela comunicação, né? Então, a gente hoje vai caminhar... Bom, na verdade, eu queria também falar um pouco antes disso tudo, né, Luiz? Do caráter da nossa atividade. Porque quando a gente chama de oficina de elaboração de projetos, oficina normalmente tem um caráter mais mão na massa, né? E, infelizmente, a gente ainda não pôde estar presencialmente hoje, a gente está fazendo essa oficina remota, por um lado, infelizmente, por outro lado, felizmente, porque tem gente de outros cantos do país aqui, eu estou vendo que tem gente de São Luís, do Maranhão, estava vendo os Boa Noites aqui, direto de Salvador, Imperatriz, no Maranhão. Então, assim, por um lado, que bom que a gente está online, podendo conversar com todas essas pessoas, mas, por outro, não vai ser presencial, então não vai ser exatamente uma oficina tão mão na massa. Mas a gente deseja muito que vocês participem. Então, a gente tem aqui um roteiro, né, com as nossas falas, a gente vai passear aqui por um caminho narrativo, digamos assim, mas o ideal é que vocês vão trazendo questões que vão dando sentido, né, às nossas falas, que vão ser mais de um âmbito mais geral, né, do que é a pesquisa em comunicação, o que é a pesquisa em comunicação no Brasil, em que marco se situa um projeto de pesquisa na comunicação, o que a gente está chamando de campo da comunicação, de área da comunicação. Depois a gente vai falar o que é um projeto de pesquisa, a gente vai falar um pouco que temas que cabem na comunicação, né, e depois, claro, a gente sabe que vocês têm essa expectativa, a gente vai falar um pouco sobre modelos de projeto. A gente vai falar um pouco do modelo do projeto que a gente faz aqui na Casper, mas também de um modelo de projeto meio geral, que serve da iniciação científica ao doutorado para apresentar projetos de pesquisa em comunicação para qualquer lugar que você queira pleitear uma vaga, uma bolsa, né, aplicar o seu projeto de pesquisa. Então, esse é mais ou menos o nosso caminho hoje, né, Luiz? E aí eu vou passar a bola para o Luiz, porque ele vai falar para a gente o que é a história do campo da comunicação e da pesquisa em comunicação. E aí, né, Luiz, que alegria ter 63 pessoas assistindo a nossa atividade, porque a gente comentava hoje, justamente, nas nossas entrevistas para a iniciação científica, como que é bacana ver tanta gente interessada por pesquisa nesse momento da história do nosso país, né, onde a pesquisa e a ciência atravessam aí um contexto tão delicado, eu diria, né, e que bom ter vocês aqui com a gente para ouvir a gente falar de projetos de pesquisa interessados por fazer pesquisa na área da comunicação. Luiz, então, o que que a gente está falando, do que que a gente está falando quando a gente fala de campo da comunicação, pesquisa em comunicação, especialmente aqui no Brasil? Obrigado, Michelle. Olha, faz uns 15 anos que a gente está tentando responder essa pesquisa, essa pergunta, mas acho que temos algumas pistas. Quando a gente fala de pesquisa em comunicação, a gente pode começar de um princípio até que bastante simples. Em geral, quando a gente está na graduação, e eu sei que aqui tem colegas de graduação, de pós-graduação, tem colegas já professores, então, eu vou convidar todo mundo para lembrar de quando entrou na graduação. Lá, pensando numa graduação, é em comunicação, mas tenta lembrar quando você entrou na graduação. No meu caso, foi em fevereiro, dia 17 de fevereiro de 1995, eu entrei no primeiro ano de jornalismo da Casper. É, faz tempo. Mas é legal. Quando a gente entra numa graduação, em geral, a gente não entra para se tornar pesquisadora, para se tornar pesquisador, a gente entra com aquela vontade profissional. É claro que, acho que como muita gente, na primeira semana do curso de jornalismo, eu queria ser jornalista, eu queria sair na rua, eu queria fazer entrevista, fazer reportagem. Escrever texto, sair por aí, vivendo a aventura da reportagem, aprendendo gêneros jornalísticos. E isso vale para as outras habilitações também. Você que é de relações públicas, você quer meter a mão na massa para entender os meandros da comunicação organizacional. Você que é de publicidade, vai descobrindo as áreas dentro da publicidade, para entender aonde que você vai se encaixar. a gente entra com uma vontade muito grande da prática, uma expectativa muito grande por essa prática. E aí, às vezes, a gente vai se deparar com disciplinas que, num primeiro momento, não são diretamente ligadas à prática. E aí a gente descobre que, além da parte prática, da nossa habilitação, do nosso curso de jornalismo, publicidade, radialismo, existe uma outra área. E aí, dependendo da faculdade que você faz, da universidade que você está, essa outra área, ela é mais falada ou menos falada, que é a área acadêmica. Eu, por exemplo, lá em 95, eu tive aulas de teoria da comunicação com o professor Alain Mendes de Barros, que agora é docente da Unesp. E lá nas aulas de teoria da comunicação, eu comecei a descobrir que, além da prática jornalística de ser repórter, que era uma coisa que eu amava e amo até hoje, tinha um outro lado. Fazer perguntas sobre o mundo da comunicação. E não eram perguntas distantes da realidade. Ao contrário. Eram perguntas sobre a realidade da mídia que a gente vivia naquele momento. Em 95, por exemplo, diretamente lá das memórias, estava surgindo um negócio chamado internet. E a gente discutia nas aulas o que seria aquela tal de internet. A gente discutia séries de TV. A gente discutia o que as mensagens queriam realmente nos dizer até nos desenhos animados. E, de repente, você descobre que, além do seu aspecto prático, a área de comunicação também tem esse outro aspecto. O aspecto da pesquisa. O aspecto da teoria. O aspecto da investigação. das perguntas que a gente faz sobre a comunicação. Em todo o seu campo. Em toda a sua vastidão. Pensando que comunicação vai desde a sua série preferida. Você que está... Ontem assistiu o último episódio do livro de Boba Fett. Passando por séries que só você assiste. Eu tenho quase certeza que, assim como eu, você tem o prazer de assistir séries que ninguém mais assiste. E se sentir aquela coisa... Você sabe quando você gosta de uma banda que ninguém mais conhece? Você fala... Uau! Só eu e mais quatro iniciados conhecem essa série. E aí, de repente, ela estoura e você fica... Poxa, agora virou mainstream. Ah, não gosto mais. Por que que viram algumas coisas viram mainstream e outras não? Por que que algumas nos pegam tanto e outras não? Até o universo das mídias digitais, aonde todas e todos nós estamos, por que que algumas postagens bombam e outras flopam completamente? Por que que se você colocar um post super sério, às vezes atrai quatro pessoas, entre as das quais uma é sua mãe? Desculpa, acontece. E você, no momento seguinte, você coloca uma foto do seu cachorro e tem lá o 400 likes. Você coloca uma foto do seu filho, 400 likes. Você coloca uma foto aleatória de um neném, um milhão de likes. Se você colocar o neném e o cachorro, bum, quebra a internet. A gente vai descobrindo que esses fenômenos podem gerar perguntas. E as perguntas sobre esses fenômenos é que vão dar origem às pesquisas em comunicação. A área de comunicação, nos últimos 20 anos, se transformou muito, até pelo desenvolvimento das mídias digitais. Mas nós continuamos fazendo perguntas. Nós continuamos fazendo indagações e questionamentos e descobrimos, todas e todos nós, que é possível você manter aquele pé na sua habilitação. Então, você que é aluno de publicidade, você vai continuar sendo publicitária, mas você pode dedicar um tempo à pesquisa. Você que é aluno de relações públicas, você vai se jogar nos meandros da comunicação organizacional e vai fazer o melhor possível do seu trabalho. e, ao mesmo tempo, você também pode pensar sobre o que acontece com a reputação de uma empresa quando um funcionário, um colaborador, escreve uma barbaridade na rede social dele. A gente começa a perceber que, além da prática da comunicação, existe um outro campo tão maravilhoso quanto. A pesquisa em comunicação. Essa pesquisa, no Brasil, pelo menos, ela já tem uma história que vai aí para os seus 50 e tantos anos, talvez 60, uma história que se mistura com a história da própria Casper nesses 75 anos de atuação ininterrupta na formação de jornalistas no primeiro momento e depois de comunicadores. E esse campo da comunicação é exatamente aonde nós estudamos esses problemas da mídia, esses problemas da relação entre as pessoas, da comunicação, das trocas que existem entre as pessoas. e isso, ao longo dos últimos 50 anos, criou uma área de estudos, levou a formação de uma área de estudos que é essa que nós chamamos de campo da comunicação ou área de comunicação, na qual pesquisadoras e pesquisadores de todo o Brasil estudam os mais variados temas. Só para vocês terem uma ideia, se a gente pegar os dois principais, esse é super injusto agora, e está ao vivo, não dá nem acreditar. Dois dos maiores eventos de comunicação, o Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, que é a Compós, e o Congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que é a Intercom. Se você pegar a Compós e a Intercom, você vai ver que sob esse nome de comunicação, dá para estudar muita coisa. Dá para estudar os meios, por exemplo, estudar rádio, estudar TV, estudar internet, produção audiovisual, estudar as plataformas dentro do ambiente digital. Então, desde os aplicativos até os sites, passando por tudo que já aconteceu na história, blogs, fotologs, etc. Você teve Orkut? Se você está assistindo a gente e teve Orkut, parabéns, você tem mais de 25 anos. Eu tive, era tão legal, eu amava, eu era daquela comunidade que odeio acordar cedo, que tem 3 milhões de pessoas, o que era um erro da minha parte, porque eu adoro acordar cedo. Mas enfim, volta. Então, isso forma um campo muito multifacetado. A gente estuda quadrinhos dentro da comunicação. A gente estuda cultura pop. Esse aqui é o meu baby Yoda de crochê. Dica do dia, case-se com uma pessoa que te dá um baby Yoda de crochê. A gente estuda vídeo, estuda cinema, estuda telenovela, estuda séries de TV, estuda o jornalismo e as questões vinculadas à verdade factual, à possibilidade da produção de notícias, também as fake news. A gente estuda publicidade e o poder de convencimento retórico da publicidade. A gente entende ou estuda por que algumas peças funcionam e outras não. A gente estuda a comunicação das organizações, como é que elas falam com seus públicos internos e os seus públicos externos. Como é que numa sociedade altamente mediatizada, onde a internet está com a gente o tempo todo, como que a gente consegue manter os nossos relacionamentos. Então, dentro da comunicação, a gente também estuda como que as mídias digitais ajudam ou atrapalham você a transformar o crush e os contatinhos em mozão. Só que ajuda ou atrapalha? Quando a pessoa visualiza e não responde, não fica aquele vazio? A gente estuda tudo isso dentro do campo da comunicação. É um campo extremamente rico, extremamente multifacetado, aonde tem espaço para muitos tipos de pesquisa. Talvez o nosso único limite seja ainda pensar o que é comunicação, mas essa é uma outra pergunta que a gente pode deixar para outra hora. Então, quando a gente fala de um projeto de pesquisa em comunicação, nós estamos falando em todas essas interações mediadas, como essa que está acontecendo agora. Pensa, quantas aulas online você assistiu nos últimos dois anos, infelizmente, por conta da pandemia. Pensa, o que significava a comunicação numa sala de aula presencial e a comunicação numa sala de aula virtual? Para você que está assistindo aqui a nossa oficina de pijama ou de moletom, quando voltar totalmente presencial, já era. Nunca mais assistir aula de pijama, nunca mais assistir moletom. Fechar a câmera e curtir a vida, nunca mais. O que muda? Mas também por outro, que bom quando a gente voltar exatamente assim. O que que muda? Todas essas perguntas são perguntas que a gente pode fazer dentro de um projeto de pesquisa em comunicação. Só não tem espaço se você não quiser. Michelle. Muito lindamente em comunicação, né, Luiz? Mas, quando os meus meus adversários me perguntaram assim, Prô, esse tema, você acha que dá para fazer uma pesquisa sobre esse tema? A minha resposta é sempre assim, qualquer tema pode ser um tema de pesquisa, né? Desde que você consiga elaborar um bom problema, né, a partir dele, ter uma hipótese que é o que você acha que você vai encontrar como resposta e construir um método de investigação para que ele seja uma pesquisa. Agora, uma pesquisa do campo da comunicação tem que ter alguma aderência com isso que o Luiz nos apresenta como campo, né? Então, quando você, quando o Luiz fala para a gente que a comunicação é tanto esse lado mais, digamos assim, funcional, relacionado às mídias e aos meios, né, da comunicação, mas ele também é entender a comunicação como ambiente, como espaço de convivência, como espaço de interlocução, de criação de vínculos e pontes entre as pessoas, a gente está querendo dizer o seguinte, comunicação hoje tem uma centralidade no nosso mundo e na nossa sociedade que qualquer coisa pode ser pesquisada na interface com a comunicação, desde que a gente consiga, então, formular um bom projeto, um bom problema, um bom objetivo de pesquisa. E aí é que está o pulo do gato da fase seguinte da nossa oficina, né, Luiz? Porque entendendo o que é o campo da comunicação, você vai, de alguma forma, entender o que que são, quais são os temas possíveis, e eu nem diria temas, mas eu diria talvez abordagens, que abordagens são possíveis da gente trabalhar como pesquisa do campo da comunicação, porque pode parecer um tema muito distante, então, vamos pegar aqui, por exemplo, o número de contágios da Covid no Brasil, poxa, parece um tema do campo da saúde, mas se a gente for fazer uma relação com a desinformação, se a gente for pensar do ponto de vista da construção de um consórcio de veículos de mídia que teve que ser criado para que a gente tivesse acesso à informação pública que não era divulgada pelo governo federal, era divulgada só pelos governos estaduais, se a gente for pensar do ponto de vista do quanto a desinformação e as notícias, eu odeio esse termo notícias falsas, porque eu ia falar ele, Luiz, me ajuda, não existe, tá gente, assim, não existe, então eu ia falar desinformação, então se a gente for pensar que o excesso de informação estão presentes no contexto que proporcionou tantas perdas, a gente já está falando de uma abordagem de comunicação para um problema que é um problema da atualidade, certo? Então, quando os nossos orientandos, nossos alunos nos procuram para saber se um tema pode ser um tema de comunicação, a gente ajuda a pensar em uma abordagem, então esse é o primeiro ponto, talvez, para a gente pensar o que é um projeto de pesquisa e se o seu tema é um tema da comunicação, tá? E aí, gente, fiquem à vontade para postar aqui no chat, se vocês querem, por exemplo, ai, Pro, mas e esse tema aqui? A gente vai tentar interagir aqui com as questões de vocês, tá? Podem fazer perguntas e colocações aqui pelo chat. Estou vendo que tem um montão de gente dando boa noite. Um beijo para vocês, gente, muito bom ver vocês aqui. Então, a questão da abordagem, né? Então, a gente vai pegar um grande tema e, às vezes, as pessoas falam assim, ah, eu quero fazer uma pesquisa, então, sobre a desinformação e a COVID. Ah, legal, isso é um temão, né? Deus e sua obra, né? Um tema gigante. A gente vai precisar de uma abordagem da comunicação e a gente vai precisar de um recorte. Muitas vezes, essa questão do recorte já vai se dar no próprio processo de pesquisa, depois que você já entrou no programa ou depois que você já aplicou e já foi selecionado, o teu orientador ou a tua orientadora vai te conduzir para esse processo de encontrar o melhor recorte. O que você precisa, por exemplo, aqui na Casper, quando a gente pede um pré-projeto, porque aí tem também essas nomenclaturas, né, gente? A carta de intenções, o pré-projeto, o projeto. O que a gente considera um pré-projeto quando a gente fala assim, é uma intenção de pesquisa minimamente estruturada que vai te guiar. O Luiz, que é um dos autores, inclusive, que eu indico na minha disciplina de metodologia, porque ele tem um livro publicado sobre método de pesquisa em comunicação e outros, sobre pesquisa, sobre metodologia, sobre teorias da comunicação, mas esse específico sobre metodologia, ele diz, né, Luiz, me corrija se eu falar bobagem, que o projeto é a receita, como se fosse uma receita da pesquisa, só que, e o Luiz também é bom de fazer bolo com o filho dele, e eu, né, fico tentando aprender a cozinhar porque eu não sou boa disso, gente, mas a receita, também se eu falar bobagem, vocês me corrigem, ela é uma intenção, né, no meio do processo de você cozinhar algo, talvez você tenha que improvisar, talvez você tenha que pôr um ingrediente que não estava previsto, talvez você tenha acabado um ingrediente, e aí você vai ter que colocar um outro para substituir, então a receita, o pré-projeto, o projeto, eles são uma intenção de pesquisa, mas se você vai observar um processo social, se você vai observar um processo de comunicação, se você vai observar algo que envolve pessoas, a pesquisa, ela também está viva, então você, como pesquisador, não pode estar totalmente apegado àquele seu projeto inicial, porque no meio do caminho pode ser que o que você vai descobrindo e observando, mude completamente o seu projeto, eu mesmo, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu implodi os meus projetos e comecei novos projetos no meio do caminho da pesquisa, porque isso já é o próprio processo de pesquisa acontecendo, e no doutorado foi ainda mais avassalador, porque chegou na qualificação e eu mudei totalmente a pesquisa depois da qualificação, então foram dois anos para aliviar totalmente o processo, mas isso não é processo de pesquisa, não seria pesquisa, não seria vida, não seria atividade humana se não tivesse vivo e não tivesse, portanto, suscetível a questões de conjuntura, a questões de contexto, né? Em 2020, quantas pessoas se programaram, né, para fazer pesquisas de uma determinada forma e chegaram no campo e não encontraram o que esperavam encontrar, ou foram apanhados, né, tomados de assalto pela pandemia, não puderam executar o campo, né? quantas coisas a gente viveu nesses últimos dois anos que foram mostrando para a gente que a gente tem que adaptar a pesquisa, né? As pessoas estão fazendo algumas perguntinhas lá no chat, depois eu vou pedir para a Marina e para o João contarem para a gente se tiver alguma pergunta que a gente possa responder sobre esses temas. Então, assim, aqui na Casper, quando a gente fala de pré-projeto, a gente está falando de um tema, de um problema, de referenciais teóricos ou de um quadro teórico de referência, que, gente, quando a gente está num processo seletivo, a gente não exige que vocês já tenham lido tudo sobre esse tema, né? Ninguém vai fazer isso, a não ser que sejam aqueles processos seletivos que já recomendam uma determinada bibliografia, aí pode ser que seja bacana você articular uma dessas bibliografias recomendadas no seu projeto, mas, normalmente, o que a gente quer saber quando a gente pede os referenciais teóricos é qual que é a bagagem daquela pessoa naquele tema que ela está propondo. A gente não quer que a pessoa já tenha uma discussão ultra-avançada no tema num segmento de mestrado, num nível de mestrado, porque justamente, ou muito menos na iniciação científica, porque justamente você está pleiteando uma vaga para realizar essa pesquisa, então a gente não tem a menor pretensão de que você já tenha uma discussão aprofundada sobre esse tema. A ideia é quais são as referências dessa pessoa, só para a gente tentar sacar se ela é uma pessoa que vai um pouco mais para um determinado campo da comunicação, para um determinado campo da crítica da comunicação, ou da sociologia da comunicação, ou da filosofia da comunicação, ou da economia política da comunicação, e aí a gente consegue mais ou menos delimitar isso por conta das suas referências. Normalmente, num processo seletivo, isso é um dos parâmetros que a gente usa, inclusive, para depois atribuir orientação. Ah, se são esses os referenciais da pessoa, talvez o melhor orientador do trabalho dela seja o Luiz Mauro, talvez seja a Michelle, enfim, né? Então, você tem um temão. Aí você tem um problema de pesquisa, né? O Luiz mencionou alguns, eu mencionei alguns outros. Então, por exemplo, nessa pesquisa sobre a desinformação e a COVID, o que seria um problema de pesquisa? Bom, eu quero tentar entender qual que é a relação entre a desinformação e a contaminação, né? Das pessoas. E aí a gente vai ter um recorte para isso. Talvez a gente observe uma área geográfica, talvez a gente observe uma área da rede, né? Alguém aí no chat comentou sobre a coisa das redes. Hoje em dia, dá para a gente fazer netnografia, mapear na rede como que as mensagens se espraiam. Então, temos um tema, temos um problema, temos referenciais. E aí a gente tem que ter uma justificativa. Normalmente, essa justificativa tem a ver com qual que é o sentido dessa pesquisa, né? Por que que essa pesquisa é importante, relevante? Por que que essa pesquisa precisa existir? E aí a justificativa normalmente tem a ver com alguma ponte com a sua biografia, né? Por que que você achou que era importante pesquisar isso? E às vezes a gente acha, né, que a nossa biografia vai atrapalhar a gente na nossa pesquisa. Ai, não, eu sou feminista, então não devia pesquisar nada sobre gênero, porque isso vai terminar me atrapalhando. E, na verdade, a nossa biografia é o que mais nos credencia como pesquisadores e pesquisadoras para olhar para aquele tema, né? Ainda que, claro, a gente tenha que ter o distanciamento crítico que a gente vai criando, né, no próprio processo de pesquisa que vai permitindo que a gente olhe de uma forma um pouco menos participativa, digamos assim, a não ser que a nossa pesquisa seja uma pesquisa-ação, né? A Luiz vai falar disso depois, quando eu vou falar dos métodos. Então, você tem um dado biográfico que te ajuda a construir a justificativa. Depois da justificativa, eu estou falando do que a gente chama de pré-projeto aqui na Caster, tá? Tema, problema, referenciais, justificativa, objetivos, metodologia e bibliografia. Então, depois da justificativa, você vai falar dos seus objetivos, né? E o que que são os objetivos, né? O objetivo de uma pesquisa, ele é fundamental. E aí, voltando àquela ideia da pesquisa viva, a gente precisa ter um objetivo de saída, mas o tempo todo no processo de pesquisa, a gente vai validar e atualizar o nosso objetivo. E ele pode, sim, mudar pro tempo, né? É importante que a gente tenha um ponto de partida pra nossa receita, mas pode ser que a gente tenha que validar e adaptar o nosso objetivo no caminho. Então, a partir desse objetivo, por que que ele é importante? Porque é dele que vai nascer o método ou os métodos, né? E o próprio objeto de pesquisa, que é esse recorte do qual eu falava antes, né? A gente pode ter objetivos gerais, são coisas mais genéricas e específicos. Normalmente, os objetivos específicos, cada um deles vai responder a um método de pesquisa, né? Normalmente, gente, essa é uma dica importante, aprendi nos livros de metodologia que eu li do professor Luiz Mauro, da professora Lucrécia, da professora Maria Imaculata, de Vassalo Lopes, que são pessoas que constroem o pensamento sobre a metodologia de pesquisa em comunicação no Brasil. Um objetivo, ele é um verbo muito forte, né? Normalmente, a gente acha que analisar, por exemplo, é um objetivo de pesquisa. Analisar, ele é um verbo de finalidade, né? Ele é um verbo de caminho, ele não é um verbo de finalidade. A análise, ela vai fazer você chegar em algum lugar. Por exemplo, no identificar. Ah, então, eu quero identificar como a desinformação, como a hiperinformação e a desinformação atravessaram a questão da contaminação ou da vacina ou da informação sobre a vacina no Brasil na pandemia de Covid-19. Analisar é um verbo de caminho. Identificar é um verbo de objetivo. Entender, compreender é um verbo de objetivo. Estudar, verificar é um verbo de objetivo. Analisar, descrever, observar, delinear, entrevistar, comparar, são sempre verbos que indicam métodos. Então, eles podem ser objetivos específicos, e não objetivos gerais de pesquisa. Quando a gente fala do objeto, a gente está falando do que vai ser estudado, o que você vai observar. Então, a gente está falando, por exemplo, nesse meu exemplo que é super hipotético, a gente pode observar, por exemplo, as notícias que circularam sobre as vacinas e os conteúdos que circularam num determinado grupo de WhatsApp que espalha a desinformação. e aí a gente vai comparar. É bem concreto, não é? Não é sempre a pesquisa vai ter um objeto assim tão concreto que é empírico, não é? Pode ser que a pesquisa tenha um objeto teórico. Então, a gente vai, por exemplo, explorar as pontes entre a obra do professor Muniz Sodré e a obra do, sei lá, Antônio Gramsci. Estou chutando aqui, hein, gente? Está vindo uns autores do nada. A gente vai fazer uma pesquisa teórica, a gente vai pegar alguns textos desses dois autores e a gente vai buscar pontes, vai buscar semelhanças, vai buscar diálogos entre eles. Isso também é pesquisa em comunicação, mas isso não necessariamente é pesquisa empírica ou o objeto da pesquisa, o objeto empírico da pesquisa, o objeto de observação são os próprios documentos, os próprios textos, a própria discussão teórica desses autores. Então, o Pedro, né, está aqui no chat perguntando, o Pedro, é isso, o João que mandou para a gente, o Pedro está perguntando se tem diferença entre método e metodologia. Tem sim, Pedro. O Luiz pode completar a minha resposta depois, mas o método são os procedimentos de pesquisa que você vai adotar para conduzir a tua pesquisa. Então, entrevista, grupo focal, revisão bibliográfica, né? Esses são os procedimentos de pesquisa, esse é o método. Quando a gente fala de metodologia, apesar de, no dia a dia, no senso comum, a gente falar uma coisa como sinônimo da outra, a gente abre os métodos, a pesquisa, a epistemologia da comunicação, o que cabe como objeto, o que não cabe como objeto, o que cabe como procedimento metodológico, o que não cabe como procedimento metodológico. Então, a metodologia de pesquisa é esse campo de reflexão e o método são os procedimentos que você vai usar para fazer a tua pesquisa. A Aide perguntou, professora, aqui o nosso mestrado precisamos apresentar um produto. Ah, foi a Aide que falou que o mestrado é profissional, né? No caso do mestrado profissional, ele é diferente do mestrado acadêmico porque, de fato, ele tem algumas nuances. você tem que transpor a sua pesquisa numa proposta, né? Numa proposta, às vezes, de uma metodologia, às vezes, de um método de gestão em comunicação, às vezes, de uma proposta de um produto, né? Sei lá, um jornal, uma revista, um site, um perfil, enfim. Aí é diferente mesmo. Aí você tem que acrescentar nesses itens aí do projeto, né? Como você pretende desenvolver esse produto. mas se você me der mais elementos, Aide, da tua dúvida, talvez eu consiga interagir um pouco melhor do ponto de vista da construção do projeto de pesquisa com o fato de você ter que apresentar o produto que é quando você tem que apresentar o produto que é outra coisa que fala onde eu teria que falar sobre tema, objetivo, objeto, hipótese. A hipótese, pessoal, é a resposta imaginada ao seu problema de pesquisa. Então, no meu projeto de pesquisa aqui, imaginário, que não está muito bom porque eu improvisei aqui, tá, gente? Mas nessa história da relação entre desinformação e COVID, eu tenho uma hipótese. A minha hipótese é nos lugares onde circula mais desinformação, as pessoas se vacinaram menos. Isso é um exemplo, tá? Isso é uma hipótese difícil de testar, mas pode ser a minha hipótese de pesquisa, certo? E aí, eu vou ter que encontrar como método algo que me ajude a responder essa pergunta. Se quando, como eu falei que a pesquisa era viva, né, quando eu estiver tentando desenhar esse método, a gente é inviável, é inexequível, eu não vou conseguir provar a relação entre desinformação e vacina. Mas eu posso perguntar a relação entre desinformação e, eu posso fazer uma análise comparativa entre perfis que falam sobre a vacina e perfis que falam informações anti-vax, sei lá. E aí, eu mudo o meu objetivo de pesquisa, eu mudo a minha hipótese, porque no campo me mostrou o que era execuível dentro daquele meu projeto inicial. Alguém pediu para eu repetir a dúvida da ID, porque travou, e alguém falou que a minha conexão está um pouco ruim. Eu vou tentar fechar todas as minhas abas aqui, para ver se melhora, se travar de novo, vocês me avisam, tá, gente? Às vezes, dá problema mesmo na minha conexão esse horário. Me avisem se ficar ruim de novo. O que eu falei na resposta à ID, é que no mestrado profissional, a gente tem que agregar algumas etapas do processo de pesquisa, porque no mestrado profissional, a gente tem que apresentar um produto como fruto da nossa reflexão. E aí, muitas vezes, a gente tem que propor um produto, a gente tem que propor uma prototipação, a gente tem que propor teste, né? A gente tem que agregar essas outras etapas no próprio projeto de pesquisa. Mas eu também pedi mais elementos para a ID, para ver se eu consigo responder melhor a resposta, a pergunta dela. A Vitória está perguntando se existe metodologia quanti e quali, ou se isso caracteriza um método. Isso caracteriza um método, Vitória. Tem a ver com aquilo que eu estava respondendo lá para o Pedro. O método é o procedimento que você vai usar. E aí, você pode usar métodos qualitativos, né? Revisão bibliográfica, essa história de uma análise mais geral, uma coisa que não vai te oferecer necessariamente dados estatísticos e métodos quantitativos. Você pode aplicar uma pesquisa como questionário, escolher uma mostragem, você pode fazer um levantamento de dados e considerar isso um levantamento quantitativo, né? A Marina me falou que vocês pediram para eu falar novamente sobre método e metodologia, né? Então, os métodos, eles são os procedimentos que eu vou adotar para realizar a minha pesquisa, né? Então, por exemplo, entrevista, grupo focal, aplicação de formulário, a revisão bibliográfica, esses todos são exemplos de métodos, né? A metodologia é a área de reflexão sobre o jeito de fazer pesquisa. Então, se a sua pesquisa sobre o seu método, talvez você esteja fazendo uma pesquisa em metodologia de pesquisa, entende? A metodologia é a reflexão sobre o método, sobre a pesquisa, sobre a forma de condução, né? E aí, você pode, sim, dentro da sua pesquisa, ter uma reflexão metodológica. Se você tiver afim de trazer essa contribuição, você pode fazer uma reflexão sobre o seu método e dizer, olha, esse método que eu usei criou aqui uma dinâmica, uma sistematização, um jeito de organizar os dados que eu acho que pode contribuir para o campo da comunicação como discussão metodológica. E aí, você já está entrando numa reflexão sobre o método. O método é sinônimo de procedimento. A metodologia é a reflexão sobre a pesquisa e sobre o método, né? E aí, acho que falando sobre método, Luiz, eu dei conta aqui das partes do projeto que estavam na minha alçada, né? Agora, o Luiz vai falar sobre teoria, sobre referencial teórico e sobre a importância do cronograma, a importância da dimensão temporal na pesquisa, né, Luiz? E aí, você pode também dialogar, Luiz, com as coisas que eu fui falando, porque talvez você tenha complementos e tal, né? Da mesma forma que talvez quando você falar sobre o tempo eu vá querer fazer algumas observações, fica à vontade para complementar aí as questões que eu fui conversando com eles. E aí, eu acho que eu também vou ficar aqui tentando interagir eventualmente pelo chat para complementar as questões que a gente conversou. A bola está com você, Luiz. Muito obrigado, Michele. Só um parênteses, talvez não seja um momento de confete, mas é muito legal te ouvir. É sempre muito, muito legal te ouvir. De fato, quando a gente está fazendo um projeto, uma das partes que costumam chamar mais atenção é justamente o referencial teórico. Isso acontece geralmente porque, assim como no caso de método e metodologia que a Michelle explicou maravilhosamente bem, às vezes as palavras nos enganam e a gente usa palavras diferentes para falar da mesma coisa ou, às vezes, o contrário, usam palavras iguais para falar de coisas diferentes. Por exemplo, às vezes, a gente encontra as expressões teoria, referencial teórico, bibliografia e referência bibliográfica usadas como se fossem sinônimos com pequenas diferenças. De fato, todas essas palavras têm um ponto em comum. Elas se referem a leituras que nós vamos fazer. E, para tentar separar um pouco aqui o caminho, eu queria começar justamente separando o que significam essas palavras. Num primeiro momento, quando você pega lá o modelinho de projeto de pesquisa e está lá referencial teórico, referencial teórico é a teoria de base que a gente vai usar para o nosso projeto. Aí você vai falar, mas como que eu sei qual que é a minha teoria de base? Num primeiro momento, a gente não sabe e não tem problema. Mas só para a gente definir a questão. Em geral, o referencial teórico é a teoria de base que você vai utilizar. Por exemplo, para usar um exemplo de um professor, colega do mestrado, muito querido, o professor Lira é um dos especialistas na obra de um sociólogo francês chamado Pierre Bourdieu. Eu posso fazer uma pesquisa em comunicação e utilizar como referencial teórico à obra de Pierre Bourdieu. O que significa isso? Significa que o meu referencial, a minha teoria, a partir da qual eu vou interpretar a realidade, são as ideias de Pierre Bourdieu. Ou eu posso também falar, não, o meu referencial teórico vão ser as ideias da filósofa norte-americana Bell Hooks. Por quê? Porque eu vou trazer as ideias dela e eu vou ler a realidade junto com as ideias dela. Então, o referencial teórico é o ponto principal, são as lentes com as quais nós vamos ler a realidade. E aí, a gente volta para aquela pergunta que nos apavora. Mas como que eu escolho o referencial teórico? Depende muito do seu problema de pesquisa. Por exemplo, se eu quero estudar relações de poder, eu posso muito bem me servir desse sociólogo que eu falei, Pierre Bourdieu. Ele é um dos grandes estudiosos das questões do poder simbólico, da violência simbólica e outros conceitos que a gente vai aprender quando for estudar. Mas se eu for fazer uma pesquisa, por exemplo, sobre questões de gênero, Bourdieu não vai me ajudar muito. Ele tem um livro super legal chamado A Dominação Masculina, um livro essencial para nós homens aprender algumas coisas sobre a nossa ficha suja aí de 6 mil anos. Mas não é a área dele. Ele não é um cara que se destaca por falar nossa, ele estudou muito gênero. Não. Eu vou para outras pessoas. Eu vou para Judith Butler, eu vou para Bell Hooks, eu vou para gênero, eu vou para pessoas que estudaram o tema que eu quero. Então, o referencial teórico, ele vai muito do tema e do recorte que você quer. A escolha do referencial depende do que você quer saber. Eu dei exemplos bem diferentes agora, mas todos eles, de alguma maneira, vão dar para a gente as referências para entender a realidade. Como assim referências para entender a realidade? Quando a gente começa a fazer pesquisa, fazer uma pesquisa, fazer um projeto de pesquisa, entrar no mestrado, na iniciação científica, é mais ou menos como aprender uma outra língua. A gente aprende um outro vocabulário, mais do que isso, a gente aprende a ver a realidade de acordo com esse novo vocabulário. A gente começa a ver outras coisas que a gente não via na realidade. Por exemplo, a gente vai olhar uma determinada situação não mais com os nossos olhos, digamos, espontâneos ou ingênuos, mas a gente vai olhar para aquela situação a partir do olhar da teoria. Para dar um exemplo só, só um exemplo. Infelizmente, eu já cansei de ver em lanchonetes, bares, restaurantes, o cliente, o freguês, chamar o garçom e ignorar completamente a presença do garçom. Não olhar nos olhos, fazer o pedido olhando para outro lugar, ignorar a presença da pessoa. A gente pode ler essa situação de várias maneiras. É rude, é falta de educação, é um desrespeito para com o outro, mas se eu for ler essa situação, se eu for olhar para essa situação a partir de Pierre Bourdieu, eu vou ler essa situação com o nome de violência simbólica, porque eu estou sendo violento com a pessoa que está do meu lado e eu estou interagindo com ela e ignorando ao mesmo tempo. É como se eu estivesse colocando no devido lugar, olha, você é só o garvão. Isso é uma situação que mostra as desigualdades da sociedade, mostra essa violência e um monte de outras coisas. Ah, é feita para desmontar situações normais e mostrar o arbitrário que existem nas situações normais. E as lentes teóricas nos ajudam a nunca mais ver a realidade do jeito que a gente costumava ver antes. Se você estuda, por exemplo, mudando totalmente de assunto, se você estuda, por exemplo, narrativa ficcional, você não vai usar Bourdieu, você vai usar autoras e autores que estudam roteiro, que explicam como é que a ficção funciona, como é que as séries funcionam, você nunca mais vai assistir uma série do mesmo jeito, porque você vai olhar e falar, ah, aquela pessoa está vestida com a cor tal, com esse tipo de roupa, essa pessoa vai matar alguém. Está ali um minuto, a má, uma pessoa fala, ah, já sei. Por quê? Porque você já não está mais vendo esse seriado como espectador, você está vendo como uma pesquisadora que está usando essas lentes teóricas para enxergar a realidade. Então, o referencial teórico ou a teoria que nós vamos usar no trabalho é essa lente que nós vamos usar. Como é que a gente escolhe? De acordo com os temas que a gente escolheu. Ah, mas e a referência bibliográfica? É outra coisa. Para você construir o referencial teórico, você vai ter que ler livros, artigos de revistas acadêmicas e mais uma série de textos que vão te ajudar a construir esse referencial. Depois que você leu tudo isso daí, você precisa mostrar no projeto o que você leu. Aí, em um outro item, você vai colocar as referências bibliográficas, ou como chama hoje em dia, só referências. ou seja, os textos que você leu em ordem alfabética de autor. Então, vamos separar duas coisas. Referencial teórico é onde você vai dizer a partir de qual teoria você vai ler o mundo. No caso das referências ou referências bibliográficas, é só a lista de livros que você consultou. Tem aqui uma pergunta da Ana Paula. Ana Paula, boa noite, seja bem-vinda. Professor, o referencial teórico pode ter um viés da historiografia também? Ou o ideal é trazer apenas as teorias para a discussão? Ana Paula, ótima questão. Você pode trazer o que for necessário para entender o objeto. Então, no referencial, você não tem um limite, tá? Se você acha que precisa ter um viés historiográfico, pode trazer mais. Uma dica de amigo. Aproxima aí. Não precisa no projeto ou no pré-projeto colocar um referencial muito extenso, a não ser que você seja aluno de doutorado, algo assim. Por quê? Porque a gente no pré-projeto pode ser mais objetivo e apresentar só as teorias que você vai usar mesmo. Por quê? Vou falar só para você, Ana Paula, e para as pessoas que estão assistindo. Às vezes, a gente coloca várias teorias, e um monte de coisa quer colocar tudo lá no projeto. E, lembre-se, quanto mais coisa você colocar, mais você pode ser cobrado numa avaliação. Então, dica de amigo, coloca aquilo que você sabe que vai te ajudar. Não precisa fazer uma grande perspectiva histórica. Então, por exemplo, na área de comunicação, não precisa colocar olha os estudos começaram lá em 1900 e blá blá blá. Não, não precisa. Não precisa. Vai direto no ponto. porque isso acaba te protegendo um pouco de ampliar demais esse referencial. Traz o que você sentir necessidade de trazer. E outra, não precisa, e aí, Ana Paula e todo mundo, não precisa se preocupar e falar, nossa, eu tenho que ter lido tudo. Não. Você vai ler ao longo da pesquisa. No pré-projeto, a gente só quer saber, mas o que você já viu a respeito? Esse autor, aquela autora está o suficiente. Claro, que quanto mais o nível, o grau acadêmico vai subindo, mais a gente espera. Então, num projeto de iniciação científica, às vezes, você nem pede um referencial teórico muito elaborado. Pede uma obra que você tenha lido e achou legal. Num projeto de doutorado, a gente espera que o referencial tenha umas duas páginas. Mas por quê? Porque é claro que você já está num projeto de doutorado, você entende. Então, o referencial teórico, ele vai sempre nos ajudar a achar essas lentes, essa teoria para encontrar, ou melhor, para ler a realidade de um jeito que possa nos ajudar. E como é que você encontra esse material? Olha, não vou mentir para você, a maneira mais fácil é pedir ajuda. É, falar com professora, falar com professor, pessoas que já conhecem um pouquinho, mas eu tenho um colega teu que já fez mestrado, um colega que já fez iniciação científica. Por que pedir ajuda? Não é por falta de informação. Ao contrário, é pelo excesso. Se você pegar, por exemplo, deixa eu pensar, você quer estudar as ações dos, sei lá, a interação de Harry Styles e seus fãs. Beleza? Harry Styles. Você conhece Harry Styles? Não, não conhece. Má notícia. Significa que você tem mais de 25 anos. Mas pode ser uma boa notícia também ter mais de 25 anos. Isso é legal. Fazer aniversário, isso é legal. Harry Styles e seus fãs. Pessoal aí, órfãos do One Direction. Tamo junto, um dia eles voltam. Mas os Spice Girls voltaram uma vez, por que não no One Direction? Você quer estudar Harry Styles e seu público? Se você for lá no mecanismo de busca e digitar Harry Styles e fãs, sabe o que vai aparecer? Um bilhão de resultados. E provavelmente nenhum deles vai te ajudar na sua pesquisa. Aí você vai falar, ahá, eu vou naquele mecanismo de busca especial para questões acadêmicas. Também não costuma rolar muito bem, porque o tema é muito grande. Talvez a gente possa encontrar material nos repositórios. repositórios. O que é um repositório? Basicamente um depósito de artigos acadêmicos. Por exemplo, aqueles dois eventos que eu citei, a Compos e a Intercom, todos os anos são apresentadas centenas de trabalhos nesses dois eventos. E a boa notícia, todos esses trabalhos estão disponíveis online, de graça, no site dessas duas entidades. Então, se você quiser mesmo fazer uma coisa mais refinada, like a sir, like a lady, vai lá, entra no site da Compos, que você vai encontrar, navegando um pouquinho lá, você vai encontrar os espaços onde tem esses artigos, todos eles divididos por tema. No site da Intercom, a mesma coisa. Veja que diferença. Aí, você já não está mais atirando para todos os lados. Você já está em lugares onde a sua produção, onde esses trabalhos são trabalhos de qualidade, são trabalhos que já foram apresentados. E a partir daí, você vai, e é você, é um trabalho mais manual mesmo, e procurando. E procurando. Bom, aonde que a gente vai encontrar essas coisas? Hoje mesmo, a partir da manhã, para um texto que eu estou escrevendo, eu fiz exatamente esse exercício. Entrei no site da Compos, entrei no site da Intercom, digitei lá as palavras-chave, fui buscando, porque eu sei que os resultados desses dois eventos são confiáveis. Ah, posso usar um texto anônimo que eu encontrei na internet sem assinatura e que fala que a Terra está girando ao contrário porque ela desencanou de girar no sentido horário? Não. Cuidado, porque alguns textos, aproxima aí, aproxima aí que é bafão, alguns textos desvalorizam o teu projeto. Então, cuidado, não vai colocar qualquer negócio lá, porque de repente você fala, nossa, esse texto é super legal, mas tem autoria, é um texto acadêmico, é um texto bacana? Vem de uma procedência, mas um cuidado que a gente tem com todo e qualquer texto. É isso, é essa busca que às vezes vem com o nome de Estado da Arte, mais um nome, referencial teórico, teoria, Estado da Arte. Às vezes, uma vez uma pessoa me procurou praticamente em pânico, eu estava fazendo um outro curso, falando, professor, estou com um problema, eu falei, que houve? Eu estou fazendo um curso, eu falei, isso é um problema. Ela falou, não, e agora, o professor mandou fazer um Estado da Arte. Eu falei, certo, qual dificuldade? Ela falou, eu não sei o que é um Estado da Arte. Eu fiquei um pouco constrangido de comentá-lo, porque o qual eu falei, mas o professor me explicou, não, ele falou que a gente tem obrigação de saber essas coisas. Eu, pessoalmente, discordo, acho que ninguém tem obrigação de saber nada, porque ninguém sabe tudo. Mas, isso eu guardei para mim. Aliás, não sei por que eu falei isso agora. Aí eu falei, olha isso, e não teve indicação lá, Estado da Arte, depois um amigo me falou que a gente tem que ler tudo o que foi publicado. Não, existem, o que é um Estado da Arte? É o Estado da Questão? É basicamente ver quem já falou do nosso tema. Sim, inclusive, para isso, aquela pesquisa, essa pesquisa de artigos costuma resolver, ou de livros, costuma resolver maravilhosamente bem. O Estado da Arte, ele é esse conjunto de textos que falam sobre o nosso tema, que falam sobre as questões que a gente vai trabalhar. Assim como eu mencionei, cada etapa da vida acadêmica requer um Estado da Arte mais profundo, mais avançado. Então, é claro que, num doutorado, a gente espera que a pessoa já tenha lido um monte de coisa. já no mestrado, um pouco menos. No TCC, na Iniciação menos ainda. E assim por diante. Além de artigos, você também, evidentemente, vai encontrar livros. E aí, mais uma dica para você. Quando você lê um livro ou lê um artigo e você gostou, dá uma olhada nas referências bibliográficas ou nas referências no final do texto. Veja quem que aquela autora está citando. Quais autores e autoras ela leu para escrever aquele texto. E aí, você vai atrás do que ela leu. Gente, isso é um processo maravilhoso. Porque, de um texto legal, se o texto é bom, você consegue chegar em outros textos que também são legais. E a coisa não para nunca. Porque aí, desses outros textos, você vai para outros, você vai para outros, vai para outros. e nunca mais para. Tem uma pergunta aqui da Deise. Deise, boa noite, seja bem-vinda. Professor, eu fiz 15 cursos entre pós-graduação e MBA. Gostaria de usar a biografia que já tenho, só acrescentar durante o mestrado. É possível? Claro, lógico. Todo conhecimento, você não perde nunca. Deise, você pode trazer sim. Tendo aderência com o seu projeto de mestrado, traz aí. Muitas vezes, são contribuições que a gente do mestrado vai receber de braços super abertos. Então, pode, pode usar sim. O único critério, desde que tenha alguma ligação com o projeto atual, manda e traz para a gente. Vai ser um prazer aprender. Deixa eu fazer um parênteses. Vamos lembrar uma coisa? Todo processo de pesquisa, ele é um aprendizado de mão dupla. Você, pesquisadora, você, pesquisador, aprende, mas nós, professores e professores, aprendemos também. Ah, isso é retórica. Não, é porque vocês trarão temas que, para nós, serão novidade. Então, a gente também vai atrás. A gente também tem um processo de aprendizado. eu diria que o processo de pesquisa, ele é um encontro entre dois não-saberes que juntos chegarão a algum saber. Então, para fechar, essa parte da teoria é esse referencial, esse espaço que a gente vai construir para aprender a ver o mundo a partir de determinadas obras, a partir de uma maneira, ou melhor, a partir de uma referência que nos ajuda a ver a realidade. Beleza? Eu ia fazer uma comparação péssima sobre um palmeirense assistindo o jogo do Palmeiras no Mundial e aí é pênalti sim ou não, mas eu não vou entrar nesse tipo de polêmica. Aí, voltando para cá, o próximo ponto de um projeto é um cronograma. E aí, eu já vou falar rapidinho e devolver para a Michelle, que entende muito mais disso. mas só para a gente pensar, o que é um cronograma? Um cronograma de uma pesquisa é uma abordagem super realista de quanto tempo você vai ter para fazer a pesquisa como um todo e quanto tempo você vai dedicar a cada etapa. Para montar um bom cronograma, em primeiro lugar, você tem que fazer um exercício de honestidade com você mesmo e pensar o seguinte, na real, quantas horas eu tenho para fazer pesquisa? Todo mundo está cheio de coisa para fazer. Eu sei que você está cheio de coisa para fazer. Eu sei que você está aqui assistindo esse nosso encontro, provavelmente fazendo um esforço para abrir esse espaço na agenda, provavelmente, enquanto você está assistindo a Michelle e eu, você está digitando, trabalhando, fazendo um monte de outra coisa, além de falando com o crush, tentando transformar o crush em mozão, porque a vida não é só trabalho, mas você está fazendo um monte de outras coisas. Todo mundo está nesse sufoco, beleza? Então, para fazer um bom cronograma, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Quanto tempo por semana eu vou poder dedicar a uma pesquisa? Uma hora? Duas horas? Três horas? Não importa quanto, porque mais importante do que a quantidade de horas que você se propõe a dedicar a pesquisa é você respeitar essa hora como hora de pesquisa. Se você só tem, e não é brincadeira, eu conheço muita gente que faz isso, se você só tem da cinco às seis da manhã para se dedicar a isso, que seja a melhor hora do teu dia, a melhor hora da semana. Às vezes, a gente coloca cronogramas meio irreais. Ah, eu vou dedicar quatro horas por dia a pesquisa. Não vai, não dá. Nenhum de nós, nenhuma de nós hoje em dia conseguem, salvo se você for milionário. Aí, depois você conta para a gente como é que você faz. Fala, fica tanto tempo. Então, pensa num cronograma realista e pensa também qual é o tempo que você vai dedicar a cada fase da pesquisa. Por exemplo, se na sua pesquisa você vai fazer uma pesquisa de campo, ou seja, vai sair, vai entrevistar pessoas, ou vai fazer um grupo focal, ou se você vai, por exemplo, fazer uma observação em algum lugar, saiu de casa, pode contar que essa etapa da pesquisa vai ser grande. Entrevistar pessoas, então, mais tempo ainda. Por quê? Porque não depende só de você, não depende só da sua agenda, você tem que mexer com a agenda dos outros. Por outro lado, se o seu tema é um tema que, sei lá, você vai analisar um filme, ou analisar uma, sei lá, uma telenovela. Não depende de mais ninguém, é só você. Então, você tem mais mobilidade para pensar nas etapas da pesquisa. O cronograma é justamente essa abordagem realista de quanto tempo você vai colocar para a pesquisa. E aí, como todo bom cronograma, você faz de trás para frente. Então, quando que eu tenho que entregar? Se eu vou entregar no dia tal, uma semana antes tem que estar pronto, já revisado para eventualidades. Conte com eventualidades, acontecerão. Então, para estar pronto no dia tal, eu tenho que terminar a redação escrita no dia tal. Para terminar a redação no dia tal, eu tenho que começar um mês antes, dois meses antes. Aí, de novo, é hora de você jogar limpo com você. Você escreve rápido? Você escreve mais devagar? Você é daquela pessoa que senta e vai escrevendo de uma vez? Ou você é mais sistemático? Uma hora por dia? Não tem problema, não existe receita, não existe certo e errado. Existe a fidelidade ao seu jeito de ser. Então, calcula. Bom, eu sou daquela pessoa que escreve, vai lá e faz. Então, meu tempo de escrita, não. Eu já sou mais metódico, então eu vou colocar lá um tempo a mais para escrever. Bom, para começar a escrever, eu tenho que ter dados. Então, para ter esses dados, eu preciso planejar a pesquisa de campo ou a pesquisa bibliográfica com mais tempo e assim por diante. Então, o cronograma é essa abordagem dos tempos de cada atividade dentro da pesquisa. E, lembrando, o tempo maior dedicado à atividade central do teu trabalho. Se eu vou entrevistar pessoas, esse vai ser o tempo central. Por outro lado, não, minha pesquisa, ela é mais, como a Michelle falou naquela hora, uma pesquisa mais teórica, mais bibliográfica. Então, a maior parte do meu tempo vai ser dedicado para a leitura. Não vai ter jeito mesmo. E lembrar uma coisa importante. O trabalho de pesquisa, isso a Michelle vai falar bem melhor do que eu, o trabalho de pesquisa, ele é um trabalho que demanda, assim, muita disciplina. No seguinte sentido, de pensar como que você vai organizar o teu tempo para poder fazer direitinho cada uma dessas etapas. O maior inimigo de um projeto de pesquisa nesse sentido é procrastinar. Então, faz uma abordagem realista. A pesquisa, ela não precisa ser acelerada, não precisa ser rápida, ela precisa ser no seu ritmo. E manter a disciplina é trabalhar dentro do seu ritmo. Ter disciplina não é ter aquela rigidez, não, 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 não. É trabalhar no seu ritmo, é não procrastinar. Procrastinar significa deixar para amanhã. Vem lá do latim pro-cras, cras, que significa amanhã e a gente é portuguesa por tinar. A única vantagem de a gente saber isso é que se os romanos inventaram essa palavra é porque os romanos também procrastinavam. Mas, basicamente, o ponto do cronograma é esse planejamento pensando nas atividades obrigatórias. Então, por exemplo, o pessoal do mestrado tem que calcular a... como é que se chama? Tem que calcular a banca de qualificação, no mestrado e no doutorado. TCC, dependendo da faculdade, tem qualificação ou não tem. No caso de iniciação científica, geralmente não tem qualificação, mas tem a apresentação no final do ano. Então, é sempre pensar essas etapas também, o que vai ter que ficar pronto e qual é o tempo necessário para você fazer as atividades que vão levar ao cumprimento dessa etapa. Mas, para falar mais sobre tempo, eu chamo minha amiga Michele Prazeres, que é a nossa especialista aqui no programa de mestrado a respeito dessas questões de pesquisa e cronograma. Eu sou a garota do tempo. Ah, Luísa, a gente precisa fazer as piadas, senão a gente não é a gente. Então, a garota do tempo. Na verdade, gente, a piada é porque a minha pesquisa é sobre comunicação, tecnologias e aceleração social do tempo. Eu pesquiso as interfaces entre comunicação e tecnologias por essa perspectiva da aceleração e desaceleração. Então, a piada com o tempo é porque, de fato, o tempo é meu objeto de pesquisa. E, nossa, Luísa, muito bom te ouvir também, muito inspirador. Eu fui tentando dar conta de umas perguntas aqui no chat, mas se a gente não deu conta de responder, pessoal, vai reforçando aí para a gente poder conversar. E o pessoal do Centro de Eventos está confirmando aqui a informação se a live vai ficar gravada, tá, pessoal? Tenho a impressão de que vai ficar nesse link, mas a gente vai confirmar essa informação para vocês daqui a pouco. Eu queria só reforçar alguns pontos que o Luís trouxe e depois abrir para perguntas, ainda mais perguntas de vocês, porque a gente tem mais ou menos até nove horas, mas queria reforçar aqui alguns pontos, né? O Luís falou uma palavra maravilhosa que é o faça o cronograma retroativo a partir da data de entrega. Gente, pesquisa, a gente, de fato, entrega, né? Pesquisa, a gente não termina. pesquisa, a gente segue fazendo, né? Enquanto a gente existe. Mesmo depois que a gente entrega nosso mestrado, mesmo depois que a gente entrega nosso doutorado, a gente continua vivendo a nossa pesquisa e, às vezes, a gente transforma num novo projeto e assim por diante. Então, isso é uma questão que, às vezes, a gente fica angustiado, né? Ai, não está perfeito, não está como eu gostaria, não está maravilhoso ainda, mas entrega, faz o cronograma de entrega. Depois, você vai transformar a sua entrega numa próxima pesquisa, num próximo projeto, numa próxima investigação. Essa é uma dica. A outra dica tem a ver com essa coisa da alocação temporal, né? Quanto tempo que você aloca para fazer a pesquisa. E é curioso porque, por conta de um projeto que eu tenho, né? Na vida, que é o Desacelera, a gente faz bastante oficina de alocação temporal. E é curioso como as pessoas fazem uma conta meio cartesiana, assim, sabe? Ah, hoje eu vou dedicar duas horas para a pesquisa. Ah, nessa semana, se eu dedicar uma hora para a pesquisa por semana e tal, e às vezes, o tempo da pesquisa, ele não é só esse tempo do cronos, sabe? O tempo cronológico. Ele é justamente pelo fato de a pesquisa ser uma atividade desculpa, imersiva, reflexiva, às vezes, esse tempo cronológico não dá conta, né? Fiquei rapidinho. Eu engasbei, a garmanta secou. Então, às vezes, não tem a ver com você dedicar uma hora, duas horas por semana. Tem a ver com você ter, por exemplo, três horas seguidas, mesmo que seja a cada 15 dias. para você conseguir mergulhar no teu tema de pesquisa. Então, essa história da organização do trabalho científico é muito importante. Gente, engasguei feio. Mas essa é uma outra oficina, né, Luiz, que a gente vai dar em um outro momento. Organizando o trabalho científico. E aí, a gente discute como que você faz para ir acumulando o seu trabalho. Então, escreve um artigo, apresenta no congresso, depois tenta publicar numa revista e você vai trabalhando de forma acumulativa, né? Transforma o trabalho que você fez para uma disciplina num artigo, apresenta num evento e depois transforma num artigo científico para publicar numa revista científica. Enfim, são dicas que a gente vai dando nessa outra possível oficina, né, sobre organização do trabalho científico que a gente está querendo oferecer aqui no mestrado da Casper. O pessoal está comentando aqui no chat que, enfim, estava conversando aqui com a Ana Paula e com a Deise, estava reforçando essas questões sobre o cronograma que o Luiz Mauro falou. Talvez a gente possa, Marina e João, dividir tela de novo e para interagir com as eventuais perguntas aí do pessoal do chat. Né, Luiz? Eu acho que a gente passou, pessoal, pelos principais campos, digamos assim, que um projeto de pesquisa deve ter. Eu gostei no chat, né, normalmente um projeto de pesquisa, ele tem algumas nuances dependendo da escola onde você está, né? Às vezes um projeto também de uma área mais técnica, né, de uma engenharia, tal, ele também tem nuances, mas a gente está falando dos projetos de ciências sociais aplicadas, dos projetos de comunicação, eles normalmente têm esses mesmos itens com algumas nuances. Pode ser que alguns projetos peçam introdução e dentro da introdução você coloca o referencial teórico e os objetivos, por exemplo, né, e a justificativa. Tem alguns lugares que não, vou pedir esses itens separados. Tem alguns lugares que não pedem a hipótese, enfim, mas normalmente são esses os itens do projeto, né, e na construção do projeto, em geral, vocês levam em conta essas questões que eu e o Luiz trouxemos aqui, né, a ideia dessa oficina era mesmo facilitar a reflexão de vocês sobre a construção dos projetos e a gente espera ter ajudado aí de forma bem prática, né, ainda que, né, Luiz, somos nós dois defensores dessa ideia de que a comunicação, ela, ela nos engana, né, achando que ela tem essa ordem bem prática e pragmática, mas, na verdade, concordo com a professora Lucrécia, com o professor Ciro Marcondes, né, que diziam que a comunicação, ela pesquisa um impesquisável, um indizível também, né, então, a gente tem que ter essa sensibilidade quando a gente é pesquisador da comunicação, pesquisadora da comunicação, para entender que a gente está tentando medir o imensurável e que, então, a nossa pesquisa, ela vai observar e buscar demonstrar com métodos científicos, com amostra, com recorte, com todo esse critério, esse rigor e essa ética científica, mas a gente, na verdade, como o Luiz Mauro falou lá no começo, né, num campo que ainda está em processo de delimitação, a Ana Paula contou aqui para a gente no chat, eu estou fazendo uma pesquisa que não tem muito acúmulo nessa área, eu estou tentando trazer para a área da comunicação uma discussão do âmbito das artes, do teatro, então, essa é uma ciência em permanente construção, e por isso que a gente tem que zelar pelos métodos, rigor, pela ética científica, porque a gente está, de fato, num campo a ser construído por meio da própria ciência que ele, até hoje, construiu, então, uma coisa que está viva, está se alimentando, está se nutrindo das próprias pesquisas que chegam, né, então, estou olhando aqui, né, os comentários, e espero também que, tanto eu quanto o professor Luiz, a gente se esforça para falar numa linguagem acessível, né, Luiz, porque realmente, assim, essa entrada no mundo da ciência, tanto por meio da iniciação científica, quanto por meio do mestrado, ela pode ser muito assustadora, porque a gente tem muitos mitos em relação a esse universo, né, ah, academia, ah, vou apresentar um artigo acadêmico, mas a gente compartilha muito da ideia de que a ciência, ela não pode ser esse lugar das muralhas, né, pelo contrário, a gente faz ciência para transformar a realidade, a gente faz ciência para observar a realidade, então, quanto mais a gente puder conversar e fazer as pessoas entenderem que ciência é, sim, conversável, falável, né, estou inventando aqui uma... fazer as pessoas perceberem que a ciência é uma coisa que está aí e é para todo mundo, sim, para a gente melhor, então, esse também era um dos objetivos indiretos da nossa oficina, né, ciência é para todo mundo, comunicação é para todo mundo e organizar o nosso pensamento na forma de um projeto, na forma de uma pesquisa, é uma arte que a gente está aqui como orientador e orientadora, né, Luiz, para ajudar vocês a fazerem isso e a gente, o maior prazer. Vendo aqui uns comentários elogiosos do Pedro, Pedro, beijo para você, beijo para a Du, nosso colega, Ana Paula e a ID, que ponto que ajudou vocês? Um comentário principalmente da ID, não sei falar, não tinha isso, não, não, estava comentando os comentários aqui do chat. Sim, eu ouviu a, ela falar que está apavorada com o mestrado, considerava muito, não, é realmente fluido, porque cada etapa é vencida no seu tempo. E outra, vocês não ficam assim, soltos no vento, é o contrário, é uma relação onde a gente constrói junto, pesquisadores e pesquisadores mais experientes, dividem o espaço com os menos, mais novos, é um trabalho de muita troca, a gente, não é brincadeira, a gente vai construindo pesquisa junto, todo mundo, então não é um monstro, não, é muito fluido mesmo, cada etapa feita no seu tempo, direitinho, num diálogo, num espírito de diálogo, num diálogo constante, então é sempre muito legal. Professor Alan Milhom está aqui com a gente, Alan, que eu tive o prazer de conhecer numa composta, jovem e brilhante já participando de uma composta, acho que estava no mestrado ainda, outros colegas queridos aqui, grande Pedro, em pouco tempo o doutor Pedro, se eu não perdi o cronograma, e vários outros nomes muito queridos aí. Muito bom, fiquei muito feliz. com a nossa audiência e a qualidade dessa audiência hoje. O pessoal do centro de eventos está confirmando que a live vai ficar salva no canal da faculdade, então deve ficar nesse mesmo link assim que a gente encerrar. E aí, bom, não sei se alguém tem mais alguma questão, comentário, dúvida, se não, acho que, espero que tenha sido proveitoso, a gente está, o Alan comentou aqui, Luiz, que ele está no doutorado na Federal de Santa Catarina agora. Que legal, que legal. Um abraço, Alan. E aí, a gente, a oficina vai ficar aqui disponível e também nós, estamos por aqui, nós, professores e professoras do mestrado da Casper, disponíveis para conversar com vocês, com quem tem interesse de fazer pesquisa, construir projetos, participar dos nossos grupos de pesquisa, né, os grupos estão, nessa participação de pesquisadoras e pesquisadores que tenham afinidade com a nossa temática e estejam com vontade de desenvolver suas pesquisas em diálogo aí com os nossos grupos, né, e é isso. A gente tem uma pergunta aqui, uma pergunta da Deise, sobre a escolha do orientador. Deise, existem dois caminhos, eu já passo depois também para o Michel, em geral, é por afinidade temática, tá, por afinidade temática que isso, no mestrado da Casper, né, cada faculdade tem os seus, tem os seus procedimentos, mas é muito por afinidade a gente já, no dia do projeto, do processo seletivo, a gente já vê entre nós, puxa, você quer estudar, por exemplo, o tempo, a questão da rapidez das medidas digitais, é muito, o Michele, tá, mas não, você quer estudar, sei lá, política num seriado de cultura top, é uma praia que eu gosto mais, ou você quer estudar, sei lá, comunicação organizacional e influência, é a professora Carolina Terra, outra colega muito querida aqui do nosso programa de quadra de educação, então, depende muito do, e você também, no nosso caso, você também tem a liberdade de ir no dia do próprio, passando nas fases, na entrevista do processo seletivo, falar, olha, eu gostaria muito de estudar jornalismo com a professora Marli, já li os textos dela, já li as coisas que ela produz, acompanho o trabalho dela, sigo ela no Instagram, sei onde ela mora, estou estalqueando, errado, mas você conhece, é, é do mal, mas, conheço essa produção, gostaria de fazer com ela, a gente leva muito isso em consideração também, até hoje, nunca teve problema da pessoa falar, olha, eu não quero fazer com esse cara, até hoje, nunca teve esse tipo de coisa, mas, a vez, certamente, a gente leva em consideração, e depois a pessoa vai chorar baixinho no canto, mas, é muito dialógico, é muito dialógico mesmo. É isso, muito dialógico, e normalmente, é o próprio programa que atribui, a gente chama de atribuição, né, que atribui a orientação, por conta dessas sinergias que a gente detecta, por isso, também tem aquela conversa no processo seletivo, normalmente, é na entrevista que a gente consegue mapear melhor essas sinergias, para caso, né, a seleção aconteça, a gente fazer a indicação de orientação. E, normalmente, é assim que funciona em outros programas também. Bom, Luiz, acho que é isso, né, acho que a gente pode se despedir, apesar de que se deixasse eu e o Luiz falando de pesquisa, gente, em comunicação, a gente ia, viu? Olha, a gente vai, deixa a noite toda falando. Se entrar numa pergunta, então, sobre uma nuance de metodologia, aí é que a gente se joga mesmo, esquece o tempo, e a gente vai... Então, acho que isso... a gente está vivendo de... 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 de duração dessa oficina, né, a gente vai até perto das nove horas, tomando aqui os meus agradecimentos iniciais, Marina, João, em nome de vocês, agradeço, sempre já vem destacar, pelo Núcleo de Mídias Digitais, que ajudou a gente a divulgar e que sustenta e ampara os nossos canais digitais, a professora Marli, nossa coordenadora e querida colega e pesquisadora da área da comunicação, uma inspiração para nós, o nosso diretor, Wellington Andrade, e em nome de todo mundo, a Casper agradece a audiência de vocês aqui, estamos super à disposição, pessoal, escrevam, mandem mensagem, mandem e-mail, a gente adora conversar sobre isso, e a gente espera uma nova oportunidade de poder falar sobre organização do trabalho científico, organização do tempo, como que faz para se, para dar conta, né, de se organizar para fazer a pesquisa e de tanta vida que ainda existe para além do Lattes, né, existe vida além do Lattes. Obrigado, gente, agradecer muito novamente a participação de todos e todas vocês, Michelle e eu, de fato, estamos à disposição aí para conversar por e-mail, por chat, por onde, pelos canais que vocês acharem necessário, por rede, a gente dá um jeito de encontrar vocês, de conversar, não é por falta de inscritos da questão, então, muito obrigado, reforço aqui os agradecimentos à direção da faculdade, à coordenação do programa de pós-graduação, ao núcleo de mídias digitais, ao centro de eventos, Michelle, sempre um prazer fazer atividades com você, super legal, sempre maravilhoso que eu vi assim, e você falou do tempo da tristeza, eu fico feliz que você vem me jogando e dá tempo justinho de virar a chavinha e colocar o seu livro para o bebê. É isso aí. Eu não vou fazer a piada dos prazeres, são todos meus, tá? A gente vai encerrar de um outro jeito hoje. Luiz, é sempre um prazer imenso trocar com você, porque você sabe que ele é uma inspiração e um autor de referência para mim, então é um honro imenso ser sua colega e fazer essas conversas e estar aqui do seu lado. Um beijo e é isso, né? Dá tempo, dá tempo de correr lá para botar as crianças para dormir. Gente, um beijo, boa noite, contem com a gente. Estamos por aqui.